Finalizando então o nosso tour do bloco financeiro, nós temos a conciliação bancária, porque o EDI nós já vimos lá no Contas a receber. Então vamos abrir o executável da conciliação bancária. Aqui ó, conciliação client. Pronto. E aí eu tenho o extrato da conta banco, onde eu vou aqui importar um arquivo OFX e vou vincular a uma conta caixa. E daí eu vou conciliar os lançamentos e conciliar os cheques. Quando eu clicar aqui em importar OFX, veja que eu já tenho aí um extrato OFX padrão, um extrato para testes. Então deixa eu procurar esse extrato OFX aqui. Aqui está ele. Ok? E aí eu vejo que os meus lançamentos aqui são de maio de 2011. Um exemplo desse extrato aí. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Antes de eu importar esse extrato, eu vou colocar maio de 2011. Agora sim, eu vou clicar em importar o extrato OFX. E os dados, eles vão aparecer aqui para mim. E onde é que esses dados, eles são armazenados? Esses dados são armazenados na tabela FIM EXTRATO CONTA BANCO. Ok? Se nós viermos no banco de dados, nós veremos que existe essa tabelinha aqui. FIM EXTRATO CONTA BANCO. Onde os dados, eles foram armazenados aqui. 5 de 2011, que foi o período que eu coloquei. Retornando aqui, então, eu tenho os dados. Depósito compensado, transferência online, TED, pagamento de título, pagamento de telefone. Tem vários lançamentos aí. Inclusive, um cheque compensado. Então, agora eu vou pedir para ele conciliar os lançamentos. Ele vai buscar aí nos recebimentos e pagamentos pelos valores. A princípio, nós estamos buscando pelos valores. Depois, nós vamos aprimorar isso aí. Conciliar lançamentos. Então, ele não conciliou nenhum dos lançamentos. Não achou nenhum desses valores dentro desse período. Opa, achou um aqui. Tem esse DOC aqui. Ele achou um valor de 50 reais. Esse lançamento foi conciliado. E por que ele não conciliou esse aqui? Porque esse aqui é um cheque. Essa opção de cheque, nós vamos conciliar aqui. Não foi conciliado porque ele não achou esse valor. Então, eu tenho no meu extrato uma série de valores que não estão sendo encontrados nos meus lançamentos do sistema. No meu contas a pagar, contas a receber. Não existe essa série de lançamentos aqui. Então, eu preciso ter uma coisa errada. Ou eu peguei um extrato errado. Ou o meu sistema está faltando um monte de lançamento. Então, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Para isso que serve essa conciliação bancária. Para você conciliar os lançamentos do sistema com o que realmente está sendo movimentado ali no extrato da conta bancária. E aqui nós temos o total de recebimentos, temos o total de pagamentos e temos o saldo aqui desse extrato bancário para esse período. Tranquilo? Isso então que nós temos pronto aí para a conciliação bancária para essa primeira versão do projeto T2TI-RP na linguagem C-Sharp. Com isso, nós finalizamos aí o tour desse bloco financeiro. Nós vamos partir agora para o tour do bloco recursos humanos. Então, nós vamos partir agora para a conciliação bancária. Então, nós vamos partir agora para a conciliação bancária.